Bom dia, senhor. Oi, bom dia. E aí, tudo bem? Olha, eu trouxe algumas frutas. Muito obrigado. Obrigada. Senhor, a embarcação já chegou. Estamos prestes a sair. Ah, perfeito. Valeu, muito obrigado. Obrigada. Matias, te amo. Eu também, Adriana. Assim que voltarmos, quero tornar público o nosso compromisso. Como assim, o nosso compromisso? Sim, quero que a gente se case. O quê? Quero que seja minha esposa. Ai, Matias. Sim? Como assim, o quê? Não quer se casar comigo? É claro que quero. Mas eu, é que... Bom, eu estou muito feliz. Acho que não tem mulher nessa vida mais feliz que eu, tá entendendo? E esse anel? Ai, não. É um anel de compromisso que eu estou te dando. Ai, Matias, que lindo. Mas sabe de uma coisa? Eu não preciso de anel de compromisso. Eu tenho certeza que você me ama. Ai, ele é lindo. Obrigada. Eu acho que isso vai deixar o meu tio e minha tia muito felizes. Olha o meu pai com certeza, porque você é o gerro ideal. Ele te adora. Eu, ele. Mas olha só, vamos de uma vez, senão fica tarde. Tá. Pronta, princesa? Fazer o quê? Eu tô. Eu adoraria ficar aqui nessa ilha com você, mas a gente tem que voltar. Então vamos de uma vez. Vamos lá. Eu adoraria ficar aqui nessa ilha com você, mas a gente tem que voltar.